O amor é todo, mas a ter que decidir Ou fica com ela ou fica comigo, eu vou te dividir Por uma mulher que só quer te usar Não sente a metade do amor que eu sinto, sabe pensar Não me abandona, não me faz chorar Não deixe que ela, nem ninguém, não separe minha paixão E antes que eu morra de ciúmes, mande ela torcer Eu sei que ela, mas eu não é esse autor É seu fingimento, é tudo mentira Toma meu lugar, mas eu chego lindo Será te convencer que ninguém no mundo vai te amar um dia Como eu amo você Não me abandona, não me faz chorar Não deixe que ela, nem ninguém, não separe minha paixão E antes que eu morra de ciúmes Quando ela nasce Eu sei que ela, mas eu não é esse autor É seu fingimento, é seu fingimento É seu fingimento, é tudo mentira Toma meu lugar, mas eu não me abandona Não me faz chorar, não me faz chorar Não deixe que ela, nem ninguém, não separe minha paixão E antes que eu morra de ciúmes, mande ela torcer ela Não me faz chorar, não separe minha paixão